Dá um ligue nessa cola prego chinesa, o negócio prega qualquer coisa sem precisar furar nada. Será que funciona? Comprei, tá na mão. Bora testar esse negócio. Olha lá, produção comprou logo duas. Olha lá, parece ser brabo, hein? A gente vai colar essa madeira na outra e a cola... Nossa, bicha, vou fazer uma academia pra apertar isso aqui. Nossa senhora, como é dura. Caralho, tá parecendo massinha. Vamos abrir ela aqui. Essa parte do fundo aqui parece que tá melhor, hein? Olha lá, isso aqui tá com mais cara de cola, ó. Vamos colar aqui uma madeira na outra. Vamos deixar isso aqui secando aqui. Bom, e agora vamos dar 24 horas e esperar ela colar 100%. Passadas 24 horas, temos aqui nossa madeira. Vou dar uma porrada aqui. Se quebrar a madeira e continuar colado, é boa. Se soltar na cola, é ruim. 3, 2, 1, ó. Nem vou botar tanta força, hein? É ruim.